Olá, meus queridos, tudo bem? Química de aula 9, uma aula bem bacana sobre pressão de vapor de um líquido e temperatura de ebulição, tá? Uma aula bem conceitual, não vai apresentar cálculos, é bem tranquila, bem bacana e relativamente recorrente nos vestibulares, então vale a pena a gente dar uma atenção especial para ela, tá? Conceito de pressão de vapor de um líquido e temperatura de ebulição. Olha só, antes de colocar uma tela aqui, a pressão de vapor, eu gosto de definir ela como a pressão necessária para que um líquido passe para o estado de vapor. Independente de que passe fervendo líquido ou vaporizando por evaporação, um líquido, ele precisa ganhar calor, consumir calor e as moléculas do líquido, que formam líquido, por exemplo, água, as moléculas de H2O vão aumentando a sua agitação, aumentando a sua agitação, até que elas conseguem passar para o estado de vapor, tudo bem? Mas para conseguir passar para o estado de vapor, ela tem que vencer uma coisa, que coisa que ela tem que vencer? o peso da coluna de ar sobre a superfície do líquido. Então tá lá, vamos pensar numa panela com água, e eu quero ferver essa panela com água, tá? Então eu coloco lá, acendo o fogo, coloco a panela com água lá em cima, a água vai ganhando calor, vai ganhando calor, a molécula vai aumentando a agitação, vai aumentando a agitação, mas tem um peso de coluna de ar pressionando a superfície do líquido. Então, essa água tem que ganhar calor suficiente pra quê? Pra vencer, pelo menos se igualar ao peso da coluna de ar, que é a pressão atmosférica, se igualar ou ficar maior, pra que elas possam, essas moléculas, saírem no estado de vapor, tá? Então o conceito de pressão de vapor é basicamente o quê? A pressão necessária para que um líquido passe para o estado de vapor, tudo bem? Então vamos colocar umas telas aqui, a tua apostila lá traz uma abordagem um pouquinho diferente, mas bem interessante. Então olha só, pressão de vapor de um líquido puro, tá? Então vamos trabalhar só com líquidos puros nessa aula, depois a gente vai migrar para as soluções, tá? Considere no interior de um recipiente fechado um líquido em equilíbrio dinâmico com o seu vapor. O que é um equilíbrio dinâmico? Eu coloquei água aqui dentro, tá? Cada bolinha representa uma molécula de água e tampei o potezinho, tudo bem? A tampa aqui do pote por dentro vai ficar toda molhada, não vai? Por quê? Porque a água vai evaporando, vai virando, a água vai passando para o estado de vapor, vai subindo, mas quando ela toca lá na tampa, ela perde calor, condensa e cai, goteja, cai de novo. Então vai chegar o momento que você vai ter o quê? Uma saturação naquela atmosfera dentro ali do recipiente, uma saturação de vapor e você vai ter um equilíbrio entre quem vaporiza e quem condensa, quem volta a ser líquido, tudo bem? Então num determinado instante, num recipiente fechado, você vai ter uma saturação daquela atmosfera com água passando para o vapor e voltando para o estado líquido, tá? Vaporizando e condensando dentro de um equilíbrio químico. O estado de equilíbrio dinâmico é atingido quando o número de moléculas que passam a fase gasosa é numericamente igual ao número de moléculas que retornam à fase líquida. Então você não vê mais o volume de água baixar com a vaporização, porque assim como tem moléculas passando para o estado de vapor, tem molécula passando para o estado líquido, condensando, tudo bem? A pressão exercida pelo vapor em equilíbrio dinâmico com seu líquido é denominada pressão de vapor do líquido, tudo bem? A pressão de vapor de um líquido depende da natureza do líquido e da temperatura. Então aqui a gente entra onde eu falei num sistema aberto. Aqui tem uma tampa, né? Pressionando. Num sistema aberto você tem a pressão atmosférica, né? A pressão de vapor depende de dois fatores. Do que o líquido é constituído e qual a temperatura em que o líquido está. Vamos pegar a água como exemplo? A água é H2O. H2O tem o hidrogênio, né? Dois hidrogênios e o oxigênio. O hidrogênio vira polo positivo e o oxigênio vira polo negativo. A gente sabe que uma molécula de água com a outra molécula de água tem forte atração, porque são unidas por pontes de hidrogênio. Se a gente pegar duas moléculas de ácido clorídrico, né? De cloreto de hidrogênio, HCl, né? Dentro de um recipiente, elas também são moléculas polares, então também tem atração entre essas moléculas, certo? Quanto maior for a atração, mais difícil é elas se separarem, não é verdade? E quanto mais difícil for a separação dessas moléculas, mais difícil é acontecer o quê? A vaporização, que é a passagem do estado líquido com pouca agitação para o estado gasoso. Líquido para o gasoso está se separando. Se a atração entre elas é grande, então elas têm dificuldade para vaporizar, concordam? Então a pressão de vapor de um líquido é maior, né? A capacidade de ela vaporizar, a pressão de vapor dela é maior quanto menos polar for esse líquido. E ser menos polar ou mais polar está relacionado com o quê? Com a natureza do líquido, tudo bem? E se eu coloco esse recipiente que está aqui, ó, ligo ali no fogo, né? Coloco no fogo, a maior temperatura vai forçar a evaporação mais rápido, não é verdade? Então quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Quanto menor a temperatura, menor a pressão de vapor. Porque se eu agito mais as moléculas, elas tendem a se isolar mais facilmente, tudo bem? Então guarda isso, gente. Se você está com marca texto, eu sei que você está. Destaca aqui, ó. Depende da natureza do líquido, se é polar, apolar, se faz ponte de hidrogênio, se faz dipolo-dipolo, se faz forças de Van der Waals, né? Dependendo da natureza do líquido e da temperatura, tá? Daí aqui a gente tem um quadro, ó. O quadro acima mostra alguns valores de pressão de vapor em milímetros de Hg, pode ser em ATM também, tá? Em milímetros de Hg, de diferentes líquidos e a diferentes temperaturas. Então olha só, a água é um líquido polar, tem uma polaridade bem grande e faz ponte de hidrogênio. O benzeno, tá? É apolar, tá? O enexano é apolar e o ácido acético aqui, ó, é polar, tá bom? O ácido acético que a gente viu numa aula aí de ácidos carboxílicos, né? Que na verdade é um componente do vinagre, só que que ele tá puro, tá bom? Então na temperatura aqui, ó, de 20 graus centígrados, olha só, a pressão de vapor da água é 17, a pressão de vapor do benzeno é 74, a pressão do vapor do enexano é 120, a pressão do ácido acético é 11,7. Por que a pressão do benzeno e do enexano é bem maior do que a pressão de vapor da água e do ácido acético? Alguém sabe me dizer? É bem maior, eles têm mais força pra virar vapor porque elas são moléculas apolares, então a atração entre elas é bem pequena. A água que é polar faz ponte de hidrogênio e o ácido acético que também faz ponte de hidrogênio tem polaridade, tem atração, então a pressão de vapor é naturalmente menor, tudo bem? Mas percebam que se eu passar de 20 para 40 graus centígrados, eu aumento a capacidade de virar vapor, ó, a água foi de uma pressão de vapor de 17 para 55, o benzeno de 74 para 180, 120 para 276, 11 para 34,8, tá vendo? Conforme a temperatura vai aumentando, as pressões de vapor vão aumentando também, mas percebam que as pressões de vapor tanto do benzeno como do enexano são bem maiores, por quê? Porque esses dois são apolares, já tá fácil virar vapor, não tem atração significativa entre as moléculas, enquanto que a água ou o ácido acético se atraem muito pela polaridade que eles têm, tudo bem? Esse gráfico aqui, gente, é um gráfico muito importante, você precisa se familiarizar com ele, tá? Porque é esse gráfico aqui, ó, que vai determinar se você vai conseguir fazer os exercícios lá na frente das propriedades coligativas, tudo bem? Então aqui eu tenho, ó, essa curva roxinha aqui simbolizando o enexano, que é a polar, essa curva verdinha simbolizando o benzeno, essa azulzinha simbolizando a água e essa vermelhinha aqui simbolizando o ácido acético, tá vendo? São quatro curvas simbolizando os quatro solventes que a gente tem aqui, ó, solventes puros, tudo bem? Se a gente pegar uma temperatura comum aqui, ó, pelo menos a três deles, vamos pegar aqui, ó, esses três, deixa eu colocar uma caneta aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer um risco aqui meio retinho, né? Vamos pegar aqui, aqui tá bom, ó, não sei se vai ser reto ou não, não vai ser reto, é impossível, mas vai ficar meia boca, tá? Ó, vou, já entortou tudo aqui, ó, mas não tem problema, tá? Ó, tá aqui, ó, nessa temperatura, vamos chamar essa temperatura de uma temperatura X, tá bom? Deixa eu tirar essa caneta para não ousar escrever mais e estragar esse vídeo, tá? Nessa temperatura X, a pressão de vapor do vermelhinho aqui, que é o ácido acético, né? Olha só, a pressão de vapor do ácido acético é essa aqui, ó, tá vendo? Na mesma temperatura X, a pressão de vapor da água já é um pouquinho maior, tá vendo? Na temperatura X, a pressão de vapor do benzeno já é essa aqui, muito maior, tá vendo? E se eu seguir essa curva aqui assim, ó, né, vai dar uma pressão de vapor maior ainda para o N-hexano, por quê? Porque quem tá mais, ó, quando você tiver curvas comparadas, quem tiver mais à esquerda, né, é sempre o que tem a maior pressão de vapor para uma mesma temperatura, tudo bem? Isso, gente, dá para ligar com o termo volatilidade. Você lembra o que significa ser volátil? Vocês lembram das nossas primeiras aulas esse ano, presenciais ainda, né? Um líquido volátil é um líquido que evapora facilmente. Então, o líquido que tem a maior pressão de vapor é o que tem a maior facilidade para evaporar, logo, é o líquido mais volátil, tudo bem? Então, olha só, aqui tem umas considerações, umas observações importantes. A pressão de vapor aumenta com o aumento da temperatura, a gente tá percebendo, ó, em 20 graus, a pressão de vapor da água era 17, né, milímetros de Hg. A 100 graus é de 760 milímetros de Hg, por isso que ela ferve aqui, ó. Olha só que interessante, né? A água ferve a 100 graus no nível do mar aqui, ó, porque a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, e se igualando à pressão atmosférica, a água consegue sair, consegue subir. Ela se igualou à barreira, que dificulta a subida dela, tá vendo? A uma mesma temperatura, henexano e benzeno têm maior pressão de vapor que a água. Dizemos que henexano e benzeno são líquidos mais voláteis que a água, ou seja, evaporam mais facilmente. Quem tem a maior pressão de vapor é mais volátil. Se a gente comparar acetona com água, molha a mão com acetona, faz assim, ó, a mão seca rapidinho. Molha com água, faz assim, vai demorar pra secar, vai ter que fazer muito mais tempo, porque a acetona é muito mais volátil que a água. Logo, a acetona tem maior pressão de vapor, tudo bem? A acetona é polar, mas não faz ponte de hidrogênio. A água é polar fazendo ponte de hidrogênio. Quem faz ponte de hidrogênio tem as moléculas mais atraídas, logo, a pressão de vapor acaba sendo menor, tudo bem? Beleza, gente? Aqui eu coloquei uma outra tela que não tá na tua apostila, tá? Pra gente ver a pressão de vapor aqui, ó. Pressão de vapor, pressão necessária para que um líquido passe para o estado gasoso. Isso aqui é um êmbolo, como aquele da seringa, que a gente empurra pra baixo e puxa pra cima, tá? Então eu coloquei água aqui, ó, né, o êmbolo, e aí eu aqueci, né? Conforme eu for aquecendo, a água vai passando pro estado de vapor e vai empurrando esse êmbolo pra cima, tá vendo? Porque o vapor precisa fazer o quê? Precisa de espaço pra subir e agitar, certo? Nessa fase de equilíbrio, que é essa mesma fase que tá aqui, ó, tá vendo? O êmbolo não sobe mais, porque a gente tem um equilíbrio dinâmico entre a fase líquida e a fase de vapor, tudo bem? Se eu comparar acetona, água e óleo, olha só, gente, deixa eu comparar aqui, ó, acetona, água e óleo. Você tem aqui uma saturação de vapor bem maior na acetona do que na água. Por quê? Porque a acetona evapora com mais facilidade, tudo bem? Ela é mais volátil que a água. O óleo não tem nada de vapor aqui, ó, porque a volatilidade de um óleo é muito pequena. Pensa um óleo de motor ali, não vai evaporar, porque a volatilidade é quase que inexistente, certo? Então, eu posso dizer que a pressão de vapor da acetona é maior que a pressão de vapor da água, que é maior que a pressão de vapor do óleo, tudo bem? Logo, a acetona é um líquido mais volátil que a água, e a água é um líquido bem mais volátil que o óleo, tudo bem? Então, se eu deixo os três numa mesinha ali, ó, qual seca primeiro com essas tampas abertas? A acetona tem a maior pressão de vapor, logo, ela seca primeiro porque é o líquido mais volátil, tudo bem? E se a gente comparar, gente, uma mesma, ó, pegar essa aqui, ó, pegar esse copinho com água aqui, destampado, colocar um aqui, ó, né, em São Paulo, nessa altitude, e um aqui no nível do mar. Aqui é água pura, coloquei água aqui e água aqui, tudo bem? A gente vai ter uma coluna de ar, ó, pressionando a superfície desse líquido, certo? E aqui a coluna de ar é bem menor, pressionando a superfície desse líquido, concordam? Então, mesmo sendo um líquido aqui, ó, água e aqui a água, a constituição é a mesma, porque o líquido é o mesmo, né? Você concorda que pra essa água aqui, ó, entrar em ebulição, ela tem que vencer uma pressão atmosférica bem maior? Você concorda, gente? Ó, coloquei a água ali, ó, coloquei a água ali, tá vendo? Coloquei as duas, tá? Olha só, tem um peso da coluna de ar aqui e tem um peso muito maior da coluna de ar aqui. Vamos supor que isso aqui seja água, tá? Embora o desenho aqui seja de acetona, vamos supor que seja água, mas poderia ser com acetona também, sem problema nenhum. Você concorda que pra eu ferver essa água aqui é mais difícil? Porque pra água entrar em ebulição, ela tem que vencer o peso da coluna de ar, tudo bem? No nível do mar, ficou convencionado que o peso dessa coluna de ar é de 1 atm, ou 760 milímetros de Hg. Mas aqui em São Paulo, ou lá no topo do Everest, né, o peso da coluna de ar é menor, então a água vai entrar em ebulição com uma temperatura menor. Só pra você ter uma ideia, no nível do mar, a água ferve a 100 graus. No Everest, a água ferve a 76 graus, uma temperatura bem mais baixa. Então é por isso que a nossa aula fala de pressão de vapor e temperatura de ebulição. Por quê? Porque quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, menor o ponto de ebulição. Quanto menor a altitude, maior aqui a pressão atmosférica, maior o ponto de ebulição. Então, altitudes interferem nos pontos de ebulição dos líquidos. Tudo bem, gente? E aqui, ó, eu deixei acetona, água e óleo. O frasco aberto agora, tá vendo? Depois de um tempo, olha só, os três submetidos à mesma pressão, a acetona ficou só um pouquinho de água, né? A água tem um pouco mais, mas baixou bem também, ó, a água e a acetona baixaram bastante, e o óleo permaneceu a mesma coisa. Por quê? Porque a volatilidade, opa, a volatilidade da acetona é muito maior. Ela tem uma pressão de vapor maior, tudo bem? A pressão que ela exerce fazendo o líquido virar vapor é muito maior que a pressão de vapor da água ou do óleo. Tudo bem, gente? Temperatura de ebulição. Isso aqui é bem tranquilo, né, gente? Condição para um líquido puro, para que um líquido puro entre em ebulição, é que a sua pressão de vapor seja igual à pressão atmosférica. Vamos voltar nessa tela aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Quando, olha só, para a água, né, a pressão de vapor atingiu a pressão de 760 mmHg, que é a pressão de 1 atm, né, ou seja, em 100 graus, ela conseguiu ferver, porque a água ferve no nível do mar a 100 graus, porque nessa temperatura a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Então é isso que está escrito aqui, né? A condição para que um líquido puro entre em ebulição é que sua pressão de vapor seja igual à pressão atmosférica. Tudo bem? Então aqui, ó, a água, quando ela está a 100 graus no nível do mar, ela atinge uma pressão de vapor de 760 mmHg. E aí ela ferve. Tudo bem? Para ferver o etanol, por exemplo, basta aqui, ó, uma temperatura de 78. Com 78, está aqui, ó, 78 graus, né? Chega aqui, ó, no gráfico de etanol, ele começa a ferver. Para a acetona é só chegar em 56 graus. Chega aqui no gráfico da acetona, aqui ela vai estar, e ela vai ferver com temperatura bem mais baixa, porque quem tem a maior pressão de vapor tem a menor temperatura de ebulição. Tudo bem, gente? Tranquilos? Né? Aí eu coloquei aqui, gente, ó, deixa eu ver, uma, duas, três. Três questões. Uma de assimilação, uma de aperfeiçoamento e uma de aprofundamento da apostila de vocês, tá bom? Olha só essa aqui, ó, questão 4. Dadas as curvas de pressão de vapor em função da temperatura, analise as afirmações. Vamos analisar o gráfico primeiro? Benzeno, água e ácido acético. Sempre quem está por primeiro aqui é o mais volátil. Quem é o mais volátil tem a maior pressão de vapor. Quem está por último aqui é o menos volátil, tem a menor pressão de vapor. É só escolher uma temperatura. Vamos pegar a temperatura de 80, ó. Nessa temperatura de 80, a pressão de vapor do ácido acético é esse valor aqui, ó, tá vendo? Na mesma temperatura, o valor de pressão de vapor da água é esse aqui. E nessa temperatura, o valor de a pressão de vapor do benzeno está aqui, ó, 760, que é do nível do mar. Tá vendo? É a pressão atmosférica no nível do mar. Então, o benzeno ferve a 80, né, a água ferve a 100, tem que vir mais pra cá pra poder, né, chegar no gráfico e a 760. E o ácido acético, pra ferver, tem que ser a 120, tá vendo? Então, vamos lá. Analise as afirmações. Dos três compostos, o benzeno é o mais volátil? O benzeno é o mais volátil porque com a menor temperatura ele ferve, não é verdade? Porque ele tem pra uma mesma temperatura aqui, ó, por exemplo, aqui, ele tem a maior pressão de vapor. Então, não tá certo, ele é o mais volátil, tá? O ponto de ebulição do ácido acético ao nível do mar é 120 graus. O ponto de ebulição dele, nessa temperatura aqui, ó, ele chega na pressão de 760 milímetros de Hg, que é a pressão do nível do mar. Então, ele ferve a 120 graus, a água ferve a 100 e o benzeno ferve a 80, tá certo, tá? O ácido acético é o mais volátil? Não, o mais volátil é o benzeno, né? O ácido acético, na verdade, é o menos volátil. Por quê? Porque ele tem a menor pressão de vapor. Como é que eu sei rapidinho que ele tem a menor pressão de vapor? Ele é o gráfico que tá mais abaixo aqui. Tudo bem, gente? Então, só a 1 e a 2 estão corretas, letra A de amor, tudo bem? Bem, questão 11, olha só, embora já seja uma questão de aperfeiçoamento, né, a gente aprendendo como é que analisa o gráfico, a gente faz todas. Então, olha só, a seguir estão representadas as curvas de pressão de vapor em função da temperatura de três líquidos, A, B e C, tá? Então, o líquido A, o B e o C. Eu já sei que o A é o mais volátil, tá vendo? E eu sei que o C é o menos volátil. Por quê? Porque numa temperatura, qualquer uma aqui, ó, em qualquer temperatura, o C tem a menor pressão de vapor e o A tem a maior pressão de vapor, tudo bem? Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta. A substância C é a mais volátil? Não. A substância mais volátil é a A, para qualquer temperatura, né? Ao nível do mar, nível do mar é 760, né? Ao nível do mar, a substância B entra em ebulição a 90 graus? No nível do mar, 760, a substância B entra em ebulição a 70 graus. Ele tá falando 90, 90 é a substância C, tá errado, né? No topo do Everest, o líquido C ferve a 70, no topo do Everest a pressão aqui, ó, é de 300 milímetros de megagê, né? Então, a gente vai até o gráfico C, tá vendo, ó? No topo do Everest, eu não tenho dados aqui pro topo do Everest, tá vendo, ó? Olha só, não tenho dados aqui pro topo do Everest, então eu não posso afirmar, né? Na verdade, o C vai ferver aqui, mais ou menos, né? Deixa eu ver. 300, deixa eu ver, tá aqui, ó, no topo do Everest é essa pressão, né? Aqui, ó, ele vai tá com a pressão de 10, mais ou menos, não, 10 não, na temperatura de 10 graus ele vai tá mais ou menos com essa pressão. Eu tenho que ir aumentando, né? Aqui, a 70 graus. Ah, não, gente, 70 graus tá aqui, ó, a pressão pro Everest. Tá certinho, certinho, é o que bobiei na análise do gráfico. Então, no topo do Everest, esse líquido aqui, ó, o líquido C ferve a 70 graus. Tá certinho, é o que bobiei, como não tem dados. Viajei, né? Vamos ver a D. A nível do mar, a substância A entra em ebulição a 10 graus. Substância A, no nível do mar, tá vendo? Entra em ebulição a quanto? A 40 graus, tá vendo? A 10 graus, ela entra em ebulição lá no Everest, tá fora. Os três líquidos fervem a mesma temperatura? Não, né, gente? Se eles têm pressões de vapores diferentes, então eles fervem a temperaturas diferentes. Então, só pra reforçar a C, que ficou meio capenga, né, no topo do Everest, tá aqui, ó, o Everest tá aqui, ó, a substância C ferve a quanto? Ferve a 70 graus, tá certinho, letra C de coração, tudo bem? Próxima, 915. Considere o gráfico de pressão de vapor versus temperatura para três substâncias puras, A, B e C. Olha só, então nós temos aqui, ó, A, B e C. Já sei de cara que A é mais volátil, certo? B tem uma volatilidade intermediária e C é o menos volátil, tem a menor pressão de vapor, tá? Quanto às propriedades dessas substâncias, é correto afirmar? Olha só, as três apresentam a mesma temperatura padrão de ebulição. Não, no nível do mar que tá aqui, ó, cada uma tem uma temperatura de ebulição diferente, então não tem nada a ver a A, tá? Que C é a substância mais volátil? Não, a mais volátil é a A, que tá no primeiro gráfico aqui, tá? Que a 20 graus centígrados e 760 mHg de pressão, a substância A se encontra no estado gasoso. Vamos pegar a substância A? Vamos pegar 760 mHg, tá aqui, e 20 graus. Tá vendo? A 20 graus e 760 mHg é aqui, ó. Tá vendo? Aqui é onde ela passa de líquido pra vapor. Então, pra ela estar totalmente no estado gasoso, ela tem que estar pra cá. Pra cá ela ainda está em qual estado, gente? Estado líquido, né? Então tá errado. D, que a 80 graus e 600 milímetros de Hg, as substâncias A e B estão no estado gasoso e C se encontra no estado líquido. Então vamos lá. Vamos pegar primeiro 600 milímetros de Hg. Tá aqui o 600, tá? A 80 graus. Vamos manter no 600 e vamos até o 80 graus. Tá aqui, ó. 80 graus, A e B já estão no estado gasoso. Porque, olha só, nessa temperatura de 30, o A já é gasoso. Então, a 80 já é gasoso. Nessa temperatura de 70, o B já é gasoso. Então, 80 já é gasoso. Tudo bem? Mas o C tem que chegar a 100. Então, a 80 ainda é o quê? Ainda é líquido. E é o que ele fala, ó. A e B estão no estado gasoso e C se encontra no estado líquido. Então, a D é a correta. Tudo bem? Dá uma analisada nessas questões. A gente tenta fazer as outras questões também. E pra qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem pra mim e eu resolvo os exercícios com vocês. Tá bom? Não fiquem acanhados. É só mandar mensagem pra mim. Não precisa ser só nas terças e sextas-feiras. Pode ser qualquer dia, sábado, domingo. Eu recebendo tua mensagem, eu resolvo o exercício com vocês e mando de volta o mais rápido possível. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.